Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, se essa é a sua primeira vez por aqui e você ainda não nos conhece, meu nome é Ricardo. O meu nome é Jaime. Nós somos do Snickers BR e esse é o Onero, nosso programa de conteúdo exclusivo Nike. Que animação. Bom, nosso programa de conteúdo exclusivo Nike com caixas laranjas sobre a mesa, repetindo um tema que a gente já falou aqui duas semanas atrás. Faz tudo isso? Faz tudo isso. Certo. Seria a colaboração da Nike, a divisão que antes era conhecida como Nike Lab, com Sakai. Sakai, e aí quem é a Sakai, Jaime? Putz, aí vocês podem votar no vídeo, né? Tá fresco. Então, se você quiser saber a história completa da Sakai, volta lá no vídeo dos LD Waffle que a gente fez duas semanas atrás. É, acho que só vale resumir rapidinho, falando que Sakai é uma marca japonesa, comandada por uma mulher chamada Shintose Abe. Shintose? Shintose Abe. Shintose Abe. E eles se preocupam muito com a geometria das roupas, o caimento, o tecido. Então, tem essa preocupação. E se você quiser saber mais, volta naquele vídeo que tem mais explicações. Contamos a historinha inteira da Sakai. Inclusive, falamos de todas as collabs que a Sakai já fez com a Nike até agora. Um projeto colaborativo começou em 2015. Se estende até agora e que a gente já viu alguns capítulos futuros dessa brincadeira aqui. Que basicamente a Sakai tem misturado dois modelos da Nike, né? Certo. No tênis de duas semanas atrás, eram? Certo. Essa piada você já fez em outro vídeo. No tênis de duas semanas atrás, eram? Era o LD V e o Upper Run. E aí, nesses, ela mistura outros dois tênis. São os Blazers e os Terminator. Há controvérsias. Oficialmente, a Nike diz que é Dunk. Dunk? É, também fiz a mesma pergunta. Mas vamos abrir os tênis e vamos discutir isso aqui. Bom, a gente já tinha falado no outro vídeo, inclusive, o porquê dessas caixas serem laranja, né? Essa caixa que simula as caixas dos tênis da Nike da década de 1970. A década de 1970, que é exatamente quando nasceu o Blazer, que é a base para essa nova brincadeira aqui. Bom, então, o tênis sobre a mesa, essa é a mistura do Blazer Vintage. O Blazer com o shape original dos anos 1970. Com o que a Nike fala, que é Dunk, e a gente acha que é muito mais Terminator do que Dunk, né? Sim. Lá no primeiro, no RDA, eles misturaram dois tênis de corrida dos primórdios da história da Nike, né? E aí, acho que agora, para fortalecer esse storytelling, eles inventaram os dois tênis de basquete. Eu não sei exatamente quem viu o primeiro na ordem, sabe? Na ordem do quê? Tipo, Blazer, Terminator e Dunk. Blazer em 1979, Terminator e Dunk lá em 1985, mesmo ano do Ganão. Acho que eles pegaram os dois maiores tênis de basquete do passado e misturaram nesse par. Exatamente. Eles pegaram dois ícones de basquete do começo dessa história da Nike. Então, o primeiríssimo tênis de basquete que a Nike fez. E aí, depois, o tênis que foi muito sucesso. Mas essa confusão de Dunk e Terminator, ela não é uma novidade. E ela aconteceu no próprio lançamento do Dunk. Você lembra da história do Dunk? De como ele nasceu? Eu não era vivo, né? Não, mas você já leu várias vezes e, inclusive, escreveu sobre no Ziggler's Bear. Lembra do projeto Be True? Sim, mas eles nasceram bem pro Be True? Tipo, digo, pras escolas? Exatamente. O Dunk e o Air Jordan 1 nasceram no mesmo ano. Eles são muito parecidos. E aí, tem uma... A gente até confunde no comecinho. Exatamente. E aí, tem uma discussão de quem nasceu primeiro dentro da própria Nike. Mas o fato é que o Air Jordan 1 nasceu pra NBA, pro basquete profissional. E o Dunk nasceu pro basquete universitário. Ah, entendi. Então, o projeto do Dunk foi um pacote de cores que simulavam as cores dos... Combinavam com as cores dos uniformes de várias universidades norte-americanas. Só que no lançamento do Dunk, no cartaz original, e vocês estão vendo aí nas imagens de cobertura, apareceu o Terminator. E ninguém sabe por quê. O Terminator tava lá naquele meio do projeto Be True, que era pra lançar o Dunk. Então, acho que essa confusão também acontece nesse tênis, né? Porque, se você olhar, o blazer aqui tá muito bem definido. Ele é a base desse tênis aqui. E aí, é como se tivessem pego um Dunk ou Terminator e jogado aqui em cima. Só que a parte mais emblemática do Terminator, que seriam esses passadores de cadarço, esse desenho aí, principalmente recortado, esse recorte aqui bem pra trás, é muito característico do Terminator e não do Dunstan. Sim, é. Não tem nada de Dunk aqui do que eu tô vendo. Pois é, mas... Não tem nada. Oficialmente é isso, sim. Acho que o que vale depois é tentar pegar as cores que eles misturaram e ver se tem alguma coisa a ver com a história dos primeiros Dunks. É, tem o primeiro Dunk branco e azul, tem o primeiro Dunk amarelo, que são as cores do blazer meio fundido em outro e eles pegaram as cores, talvez. Não sei, a história tá meio confusa pra mim. Não, pra mim os elementos estão aqui. Do Dunk? As cores são do Dunk. Ah, sim. E aí o... Passadores de cadarço são do Terminator. Ah, tá. E a base é do blazer. E aí é que eu tô explicando. A confusão de Dunk com o Terminator acontece desde o início daquele cartaz do Be True, e eu acho que isso aqui é uma grande homenagem ao projeto do Be True, na verdade. Aquela confusão. Aquela confusão do cartaz. Ficou claro agora? Sim. Bom, vamos dar uma detalhada no tênis, porque eu acho que esse aqui tem uma execução diferente lá do que foi aqueles LD Waffle, onde a gente ia falar, imagina você colocar um tênis em cima do outro e sobrar um pouco, né? Ah, é, aqui acho que eles colocaram um em cima do outro e ainda jogaram no forno, né? É, deu uma derretida, né? Esse aqui eles são muito mais, como se realmente fossem fundidos. A parte do calcanhar tem diversos painéis traseiros, então essas... Quase uma escadinha. Partes emborrachadas. Mesmo no próprio solado, né? Ele passa um pouco de um pro outro. É, ele é bem sobressalente, né? É, alguém fez uma comparação aqui na redação que parecia uma sola de gesso, que não tinha sido acabada. É, um cara de gesso. Os sush são duplos. A parte aqui de trás também é dupla. É, tudo é duplo, né? E aí, eles mantiveram a brancadeira do logo. Os cadastros, assim como no LD Waffle também, vêm cadastros duplos, só que eles têm cadastros adicionais. Então esse aqui vem com um cadastro azul e com um cadastro branco. E o seu? Eu vi um branco. E um preto. Branco e preto. A língua simula a língua dos blazers clássicos, naquela execução do blazer dos anos 70 mesmo. O blazer que hoje é conhecido como blazer vintage. E até na biqueira de borracha, aquilo que a gente falou de ter um recorte sobressalente, esse aqui também tem como se fosse um recorte de outro blazer, na verdade, né? Porque já que o Dunk não tem essa biqueira, nem o Terminator tem essa biqueira de borracha. Qual o seu favorito? LD Waffle? O LD Waffle é o melhor pra mim, mas esse aqui eu gostei bastante também. Eu também gosto bastante, gosto dos dois. A gente já viu que tem outras cores desse tênis, assim como os LD Waffle, tem lá o cinza e o preto vindo por aí. É, eu acho que tá bem próximo, né? Deve aparecer logo mais essas duas novas cores. Tem outra cor do LD Waffle também, que deve vir por aí, que é um meio lilás, um verde. Mangueira? Amarelo. Rosa, né? Rosa, verde, rosa. Verde, rosa. Ah, e tem o branco cinza, o preto cinza. Que a gente já falou no vídeo passado. E agora informações que interessam, apesar de que no dia em que esse vídeo tá indo pro ar, Esse tênis já foi vendido na loja online da Nike. Sim. O único lugar onde você pôde encontrá-lo oficialmente aqui no Brasil, no nike.com.br e sneakers. Quanto ele custou? R$ 899,90. R$ 899,90. Ele foi vendido na quinta-feira, dia 30 de maio, às 10 horas da manhã. Então, certamente foi aquele perrengue de novo, que a gente também passou aqui tentando comprar o ZL de Waffle, tentando lutar contra os bots. Caralho, quase que eu tomo um chute na cara agora aqui, você viu aí? Mas o chute foi pros bots, é isso? Isso aí. Conseguiu vencer os bots? Quase isso. É isso. Bom, esse foi o Blazer Mid da Sakai. Existe um Blazer High? Existe um Blazer High e existe Blazer Low. Low, tô ligado. É, existe Blazer High e ele tem um caninho um pouco mais alto e ele é igual, ele não tem essa curvaturinha. Ele é mais retinho. Exatamente. Não tem essa curvaturinha descendente aqui atrás. Isso aí. Certo? Então, como eu ia falando, esses foram os Blazers da Sakai, a segunda etapa dessa colaboração, em que a Shintose Abia e a Nike misturaram modelos clássicos da Nike. Primeiro pra corrida e agora pro basquete. Vamos ficar aguardando aí os próximos capítulos dessa história aqui no Brasil e torcendo pra que a gente consiga comprar de um jeito mais justo, né? Todo mundo sempre reclama do Nike.com, barra e sneakers. E aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de fazer o de sempre, deixar o seu joinha aí, assinar o canal se você ainda não assina, clicar no sininho pra ativar as notificações. Seguir o SneakersBR em todas as redes sociais, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tem também o nosso site, que por acaso é o... www.sneakersbr.co Ou no wsbr.co, pra você conferir os assuntos relacionados à grade feminina, os modelos feitos para as meninas ou pra quem quiser consumir. Elas também tem o próprio Instagram, o wsneakersbr, tem lá atualizações diárias, certo? Fala que você tava me testando, pra ver se tava atento. Não, eu não tava testando você dessa vez. Eu não tava atento. Você tava atento. É isso então, valeu, até a próxima, tchau, tchau.